Tua para sempre, sim Minha vida seja assim Consagrada a Ti, Senhor Rosa e sempre tu por mim Operar o Teu amor A minha alma alava Salvador Salvador No Teu sangue puro carmesim Minha vida tomba para ser Senhor Tua para sempre, sim Que os meus pés somente vão Onde os santos possam vir Numa eterna canção Minha voz te faz ouvir A minha alma alava Salvador Salvador No Teu sangue puro carmesim Minha vida tomba para ser Senhor Tua para sempre, sim Seja o meu tempo Seja o meu tempo Já sagrado em Teu amor Que os meus lábios Que os meus lábios se roubar Falem só do Teu amor A minha alma alava Salvador A minha alma alava Salvador Salvador Toma, ó Deus, ó Deus O meu querido Toma, ó Deus, o meu querido O meu querido Faz-me, ó Deus, ó Salvador сейчас, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus Meu querido, ó Deus, ó Deus, ó Deus A minha alma alava Salvador Então, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Jesus Minha vida toma para ser seu Senhor Tudo para sempre sim Oh, recebe-me, Senhor Quando venho me mostrar Aos Teus pés, oh Salvador Hoje vem me consagrar A minha malabação, Salvador No Teu sangue puro, carmesim Minha vida toma para ser seu Senhor Tua para sempre sim Minha vida toma para ser seu Senhor Tua para sempre sim Para sempre sim, Senhor